Os profissionais do setor de enfermagem e da atenção básica de Guaiães entraram em greve nesta quarta-feira. Eles acompanham a mobilização nacional em protesto contra a suspensão da lei do piso salarial da categoria. Os profissionais se reuniram na travessia Pio Nunes na manhã de hoje, vestindo roupas de cores escuras e segurando cartazes com frases em protesto à decisão do STF. De acordo com os profissionais da saúde de Guaiães, nesta quarta, apenas 30% do quadro de enfermeiros da atenção básica trabalharam.